O acidente foi na TO 164 entre o povoado de Jacilândia e o município de Carmelândia. Uma caminhonete Hilux capotou e saiu fora da pista. No carro estavam quatro pessoas. Volta de uma hora da madrugada, nossa equipe foi acionada através do nosso número 3, que é o nosso número de emergência, onde o carro teria saído da pista e teria capotado. Realmente nós deslocamos para esse local o mais breve possível, onde constatamos realmente que quatro pessoas estavam dentro desse veículo. É um veículo Hilux da cor branca e teria caído de um barranco de oito metros. Aliás, quando a nossa equipe atendeu duas pessoas somente, as outras duas vítimas já teriam sido atendidas por terceiro. Como a nossa equipe então fazia o resgate dessas duas e encaminhá-la ao hospital. Entre as vítimas do capotamento estavam Deraldo Pereira da Silva, de 51 anos, e Pastor Teles da Silva, de 55 anos. As outras vítimas não foram identificadas. Elas foram socorridas por populares e levadas para o Hospital Regional de Araguaína.